Olá pessoal, tudo bom? Vamos aqui de novo e agora a gente vai dar prosseguimento para a nossa segunda aula de web. Nessa aula a gente vai conversar um pouquinho sobre portas, discutir um pouquinho dos serviços que são comumente utilizados em servidores web e por fim fazer uma pequena demonstração sobre o que são port scans e como é que eles funcionam. Certo, então bom, voltando para o questionamento que a gente teve no final da aula passada que era como que múltiplos serviços são oferecidos em uma mesma máquina então como que eu faço para ter um servidor HTTP e um servidor de e-mail na mesma máquina, um servidor de arquivos, enfim. Bom, a resposta mais óbvia seria tipo, ah, vamos fazer o diferenciamento pelos protocolos propriamente ditos. Então, se eu recebo alguma coisa no protocolo HTTP, eu vou enviar para tal processo que está rodando na minha máquina. Mas isso não é suficiente para um caso como, por exemplo, eu ter dois servidores HTTP numa mesma máquina, o que é totalmente possível. Então, para isso a gente tem que ter uma solução melhor, o pessoalzão de redes teve uma solução melhor para isso, que é o quê? As portas. As portas. As portas são uma sequência numérica de 16 bits, então de 0 a 2 a 16, menos 1, que é 65 mil e qualquer coisa aí. E essas portas são utilizadas para comunicação entre redes, na rede, no caso. Então, por exemplo, se eu pego uma mensagem e mando para a porta 80 de uma máquina, de um servidor, o SO vai capturar essa mensagem e vai olhar lá o mapeamento e vai ver, ok, isso está na porta 80. Tal processo está rodando na porta 80, está escutando na porta 80, então eu vou enviar essa mensagem para esse processo. E aí o processo vai fazer aquilo que a gente viu na aula passada, de interpretar, de responder de volta a mensagem e tudo mais. Mas para isso é necessário que a gente tenha uma certa padronização, certo? Porque senão fica tudo muito bagunçado. Alguém faz uma requisição na porta 80 querendo um servidor HTTP, quando na real ele está fazendo uma requisição para um servidor de e-mail, por exemplo. Então, para isso são necessários os padrões e as contenções de qual porta serve para qual serviço. Bom, então, voltando um pouco, olhando para aquele lado histórico, assim, a internet, ela tem os servidores web que fazem ela funcionar, né, que fazem a distribuição de conteúdos e conforme ela foi se consolidando, algumas convenções foram sendo adotadas. Então, por exemplo, uma dessas convenções que você já deve ter ouvido falar nas aulas anteriores é a da porta que é utilizada para a requisição HTTP. Então, por exemplo, quando você faz uma requisição lá no www.google.com, na verdade essa requisição está sendo enviada para uma porta específica, que é, no caso de uma requisição HTTP, é a porta 80, e no caso de ser uma HTTP Secure, né, que é a HTTPS, ela vai para o padrão na porta 443. O Google pode, provavelmente, deve ter algum servidor aberto em outra porta, que seja HTTP ou HTTPS, mas, por padrão, se você quer saber se um DNS ou um IP está com esse tipo de serviço aberto, você sempre vai lá e consulta esses números que já são meio que utilizados por todos. Então, aqui nesse slide a gente tem alguns serviços que são muito comuns em servidores web, seja porque eles são muito necessários para a configuração ou porque eles oferecem serviços que, às vezes, são muito utilizados no dia a dia. Então, por exemplo, a porta 2021 é usada para os serviços de FTP. O que é FTP? FTP é um protocolo utilizado para atendentes de arquivos. Vamos supor que você contratou uma hospedagem, por exemplo, e aí você estava lá programando o seu código na sua maquinazinha, só que agora você tem uma máquina lá na nuvem e você tem que mandar os arquivos para lá. O que você pode fazer, geralmente, é você usar esse serviço FTP, que é um serviço seguro, assim, se mantém o SFTP, que não coloquei aqui, mas é uma outra porta. Mas é a mesma ideia do HTTP, assim, é uma transmissão encriptada. Mas você pega esses arquivos e envia para a nuvem usando esse protocolo. Então, você vê que tem um acesso remoto à máquina que você contratou. O SSH é muito parecido também, a diferença é que ele te dá um shell seguro. Então, o terminal que você tem na sua máquina local, você consegue acessar o terminal da sua máquina remota utilizando um terminalzinho na nossa máquina local. Então, é outro serviço que é muito comumente utilizado. E o POP3 SMTP são também serviços que são utilizados porque eles são serviços ligados a e-mail. Então, por exemplo, se você tem um website que tem um formulário de contato, ou então uma coisa que envolva envio de e-mail, sabe? No geral, contato, fazer algum tipo de comunicação com uma empresa. Ou então, às vezes você envia um formulário, aí você recebe o e-mail na sua caixa de entrada. Imediatamente após você enviar o formulário, normalmente aquele programa tem um serviço de e-mail. E para fazer esse disparo, é preciso que tenha um servidor de e-mail naquela máquina. Então, são portas que estão ligadas a esse tipo de operação. Então, existem outros serviços. Tipo, não cabe aqui listar todos. Mas a ideia é, tipo, ok, a gente mostra para vocês o servidor HTTP. Mas não é só ele que faz o servidor web funcionar, sabe? Tem outros componentes. E como a gente conversou na outra aula, é importante a gente entender porque é uma máquina, assim, sabe? Tipo, se o servidor HTTP está mal configurado, isso também é uma vulnerabilidade, entendeu? Então, a partir de agora a gente vai fazer umas demonstrações, que a ideia é vocês aprenderem, mais ou menos, como identificar, mais ou menos, os serviços que podem estar rodando ou não no servidor web. Bom, e essa demonstração a gente vai fazer utilizando um tipo de software chamado PortScan. E o objetivo desse software é, basicamente, fazer o matamento das portas de um servidor ou obter informações sobre o servidor, certo? O PortScan que a gente vai usar é o AnyMap, que é um desses PortScan, certo? E, bom, aqui tem um site do AnyMap, dá para fazer o download do AnyMap e, enfim, ver toda a documentação deles. E aqui na parte das opções que ele te traz, a gente pode ver que é um software bem completo, possui muitas opções para executar e tudo mais. E antes da gente partir para a parte dos exemplos, de fato, é importante falar sobre a parte ética disso, certo? O PortScan é, basicamente, o equivalente de você, enquanto pessoa, sair batendo na porta da casa de todo mundo e tentando olhar pela janela da casa dessas pessoas, certo? Não é a coisa mais ética do mundo, digamos assim, certo? As pessoas vão, minimamente, achar estranho isso que você está fazendo. E o PortScan é, basicamente, isso, só que com os servidores, certo? É você tentar obter informações sobre um servidor sem entrar nele. Você não está invadindo, você não está passando por barreira nenhuma, mas... É minimamente estranho, sabe? Minimamente duvidável essa sua atitude. Nem sei se duvidável é uma palavra, mas enfim. Seguindo aqui, então, pensem muito bem e tentem usar com responsabilidade esse tipo de programa, certo? Bom, um dos exemplos é esse primeiro aqui, por exemplo, que, na real, vamos começar executando o básico do básico, que é o quê? Você usa anymap e passa o IP, certo? Pronto, básico do básico. E aí ele vai dizer que ele está tentando iniciar o mapeamento e tudo mais, demora um tempinho e aí ele te retorna as portas que estão abertas. Então, por exemplo, nesse domínio aqui, as portas 22, 80, a 9929, a 31337, estão abertas. Tem algumas outras portas que são filtradas e tudo mais. Enfim, aqui você consegue também o endereço IP do servidor, que está aberto na rede. Enfim, e dá para ver também que tem 991 portas fechadas, das mil portas que ele testa. Enfim, uma outra opção que você pode adicionar aqui é o menos V, que o que ele faz? Vocês perceberam que na última execução ele basicamente começou, disse que estava começando e depois ele só cuspiu o resultado. Ele não te deu tudo que ele estava fazendo, certo? Se você usar essa opção menos V, você consegue ver exatamente todos os passos do que ele está fazendo, certo? Então, você vê ele descobrindo as portas e tudo mais. O resultado final, cuspido por ele, digamos assim, é o mesmo. Ele te retorna as portas que estão abertas, filtradas e tudo mais. Enfim, outra opção que você pode usar é o menos O. Só que essa opção precisa de privilégio de root para ser executado, então tem que usar o sudo, certo? Então, ao executar essa opção menos O, o que ela faz? Ela tenta chutar ou descobrir qual é o sistema operacional que está sendo usado nessa máquina, nesse servidor, certo? Então, aqui, por exemplo, ele retorna todas as portas que estão abertas e tudo mais e ele chuta alguns sistemas operacionais que podem ser. E aqui, por exemplo, ele retorna que não tem nenhuma resposta exata. Ele não tem certeza de nenhuma das respostas que ele deu, mas ele dá uma certa confiança de que provavelmente é um desses. Então, assim, olhando aqui, por exemplo, a gente tem quase certeza que o servidor é um Linux que está sendo usado. A gente não sabe, ao certo, qual a versão do Linux nem coisas do tipo, mas a gente pode estabelecer que, por exemplo, é um Linux que está entre o 4 e o 2. Entre o 2 e o 4, né? O 2.6 e o 4.6. Enfim, e assim você vai obtendo dados sobre o servidor, dados que não necessariamente você deveria saber, por exemplo. Então, assim, usem com responsabilidade esse tipo de ferramenta. Busquem sempre fazer coisas que sejam éticas, coisas que não vão gerar problema para você e nem para o grupo como um todo. Mas, enfim, é um programa bem legal que você consegue descobrir coisas muito legais sobre muitas coisas. Enfim. Bom, gente, eu acho que então, para essa aula é isso. Lá foi mais um recap mesmo, porque eu acredito que a parte de portas, vocês já devem ter visto na questão de redes. Mas, só para finalizar um pouco sobre qual é a questão de onde é que a segurança entra nisso, né? Porque, afinal de contas, a gente é um grupo de segurança. Ela entra de diversas formas, na verdade, porque se você está fazendo um teste para analisar a segurança do sistema, você vai estar interessado em usar esse tipo de port scan para verificar quais serviços estão rodando no servidor. Então, tipo, é que nem eu comentei antes, sabe? Tipo, o HTTP é um serviço. O FTP é um serviço. Todos eles são programas, então eles estão escritos por pessoas humanas, então eles também estão propensos a falhas. Mas, não só isso, eles também estão propensos a, tipo, não só ter falhas de quem criou, mas também, às vezes, a pessoa que está usando esse serviço no sistema não se atentou a configurar alguma coisa direito. Então, por exemplo, não sei se vocês já viram aqueles casos de... Aqueles sermões que geralmente é o pessoal de segurança dado, tipo, ah, as pessoas geralmente usam senha muito fraca, ou coisa muito fácil de utilizar. Isso vale também para esse serviço, sabe? Então, por exemplo, se você tem um cara que está usando o sistema FTP, e aí ele não se atenta a mudar a senha padrão que vem instalada no sistema, vem alguém, testa e tenta conectar. Se conectar, você já tem um jeito de injetar código. Tipo, você consegue fazer o upload de arquivos de maneira livre. Então, isso já é uma vulnerabilidade, querendo ou não. E esse é um dos aspectos. Outro aspecto que eu queria comentar também é do tipo de defesa. Porque, vamos supor que você está verificando se um sistema já foi... Se ele já foi exploitado. Se ele já foi... Se ele já teve algum tipo de vulnerabilidade exposta de alguma maneira. E aí você roda um Nmap na sua máquina. E aí você está rodando o Nmap e você percebe, sei lá, um sistema FTP rodando numa porta que não é padrão. E é um sistema FTP que você não configurou. E você é o CIS Admin. Vamos supor que você é a pessoa responsável por aquela máquina. Você vê um sistema FTP rodando numa porta que você não configurou. O mínimo, se fosse o meu caso, eu acharia minimamente estranho. Porque o que poderia ser o caso? Poderia ser alguém que conseguiu quebrar algum tipo de segurança, algum nível de segurança do meu sistema. E abrir um sistema FTP inseguro. Então, é como se fosse meio que um... Eu não sei se o termo correto ser um backdoor. Mas eu tenho um acesso vulnerável ao meu sistema, sabe? Que não foi criado por mim. Foi criado seja por algum tipo de script que criou esse serviço. Ou então, algum outro tipo de vulnerabilidade. Mas você ter noção de que essas portas existem. E saber se elas estão abertas ou fechadas corretamente. Se a configuração de segurança do acesso está correta. É algo muito importante na área de segurança web. E é algo que realmente tem que tomar muito cuidado. Ainda mais que... Quanto maior o sistema, geralmente mais serviços ele tem que oferecer. E aí são mais pontos de vulnerabilidade. São mais pontos de falha. Então... É isso que a gente quer que você saia em mente dessa aula, pelo menos. Então, acho que... Reforçar também aquela parte do caráter ético, assim. Que você tem as ferramentas em mão. Hoje em dia é muito fácil ter as ferramentas. Não é como se fosse uma coisa impossível. A gente tem o Kali, aí. Que é um sistema operacional que já vem com várias ferramentas pré-instaladas. E, na nossa mente, qualquer um pode utilizar. A diferença é que vocês, quando estão estudando segurança. Vocês têm que sempre estar atentos. Às ferramentas que vocês estão utilizando. E como vocês estão utilizando elas. Uma coisa muito importante. Não só aqui para o nosso grupo. Mas também para a carreira de vocês, assim. Então, é uma coisa muito importante. Então, só fechando aqui. Nas próximas aulas a gente vai começar a discutir um pouquinho sobre linguagens. E reforçar. Para vocês verem. Pararem um pouquinho agora. Para darem uma olhada no material. Tem alguns links lá também. Citando um pouquinho sobre TCP, UDP. São coisas de rede, mas... Pelo menos ter os links mais simples, assim. Caso vocês precisem reforçar alguma coisa. E é isso, então. Espero vocês na próxima aula. Até mais. Tchau.